Salve, salve galera do canal em 4 e 2 rodas aqui que eu te falo do novo senhor Eduardo Hoje eu estou aqui trazendo o vídeo que eu prometi sobre a troca do fluido da direção hidráulica O óleo ATF, beleza? Eu prometi no vídeo lá que você vai clicar aqui, ó Sobre quanto dura esse óleo, quando é ideal trocar, né? Que eu falo a durabilidade dele Tem muita gente que fala que não é pra trocar Mas é bom trocar sim Tem uma quilometragem, eu vou adiantar aqui No mínimo 50 mil quilômetros ou 2 anos, né? Quem acompanha o canal mais antigo aí, quem não chegou agora Sabe muito bem que eu troquei a caixa de direção do Voyage Lá em 2019, mais ou menos em maio de 2019 E assim, quando o carro estava com 7 a 8 meses comigo 6, 7, 8 meses mais ou menos, eu não lembro bem Então, eu coloquei esse fluido de direção hidráulica novo na época E agora aproveitando aqui o canal tal que eu trago informação pra vocês Vou mostrar um pouco aqui o procedimento, o meu procedimento pra fazer a troca, beleza? Bom, galera, primeiramente aqui tá o reservatório, né? Aí o que é que acontece? Pra fazer a troca, sempre você pega uma chavinha e vira aqui, né? Beleza? O meu reservatório não baixou o óleo desde aquele dia, olha aí, ó Então eu vou fazer 3 anos lá pra maio, né? Eu tô gravando esse vídeo agora no final de março Então o reservatório tá aqui cheinho, pá O que é que eu vou fazer? Eu vou soltar aqui, vou abrir E esse óleo vai descer por aqui E vai vir por essa mangueira e vai vir parar aqui Opa, a mangueira saiu do lugar Beleza? Então, ele vai ficar aqui, beleza? Que é onde eu vou fazer aqui o processo de drenagem desse óleo Aqui Tem gente que fala o seguinte Pega uma seringa, seringa daquela de injeção de cavalo Bota a mangueirinha nela e puxa o fluido da direção hidráulica Eu prefiro fazer assim Pronto, vamos lá Eu vou soltar aqui Essa abraçadeira aqui, ó Vou botar ela bem pra trás Aí vem aqui com o próprio alicate e faço isso Pra ele afrouxar um pouco Vou puxar ela aqui, ó Olha Vou puxando Puxando, puxando e pronto Tá aí o óleo descendo, beleza? Acho que deu pra vocês verem aí, olha lá, o óleo Com o carro levantado, isso é bom e importante frisar Que o carro tá levantado aí, ó Tá vendo? O carro tá nas preguiças As rodas tão levantadas Aí aqui, ó O ideal é ver você dar uma girada pra um lado e pra outro com o carro desligado Então vamos lá, né? Vamos ver se sai alguma coisa aí Pronto, galera Vocês viram aí que eu girei pra um lado e pra outro E... É... Saiu mais óleo aqui quando eu girei, né? Acho que vocês observaram aí Então... O que é que eu faço agora? Eu vou inserir novamente aqui a mangueira Vou aplicar o óleo novo Vou aqui aplicar o óleo novo Da Petrol, né? Beleza? Então... O que é que eu faço aqui, ó? Coloco ele de volta Pronto Coloco ele aqui A gente pode ver que ele vai borbulhando um pouco aí, ó Tá vendo? Ele vai entrando aí Aí vai sair no ar do sistema Aí com ele desligado eu faço a mesma coisa Dez... Eu enrolo o volante dez vezes Pra um lado e pra outro Cinco pra um lado e cinco pra outro Então eu vou lá dentro E vou girar aí o volante Então galera, já baixou o óleo, ó Tá vendo? Porque ele puxou já o óleo Aí eu coloco mais óleo Beleza? Eu coloco um pouco mais de óleo Pronto galera Aí Enchei mais o reservatório E vou continuar girando lá o volante Olha aí Olha aí O nível do óleo Beleza? Vou inserir um pouco mais de óleo Verifica aqui o nível Beleza? Limpa aqui a vareta Insere ela novamente Aí ó Já deu nível máximo Beleza? Fica que vocês tenham vendo aí Ó Deu nível máximo Aqui Aí o que é que eu faço? Vou dar mais uma girada Pra retirar totalmente o ar aí do sistema Beleza? Pra não haver risco nenhum de ficar ar No sistema Aqui Ofere o nível mais uma vez Tá no nível máximo Agora O que é que eu faço? Agora eu vou Colocar A braçadeira de volta aqui ó A braçadeira De volta lá Beleza? Um segredo pra evitar vazamento É você respeitar lá Aquela marquinha que fica da braçadeira né? Pra você Se você colocar ela mais pra cá Ou mais pra lá Pode ser que Não dê vedação Porque a braçadeira se acomoda com o tempo Porque a borracha ela vai ficando corrugada O Douglas Lá do canal Mega Dicas Automotivas Ele ensina Você passar uma vaselinazinha aqui E colocar A braçadeira Pra poder também A vaselina Ela Amolecer a borracha Lubrificar a borracha E a braçadeira se acomodar Na nova posição Mas aqui eu mantive a posição dela Beleza? Então vamos ligar o carro lá Tem que retirar aqui ó Pessoal Esse funil Eu vou colocar uma mangueira lá no funil Até mostrar aqui a minha engenharia Aqui a vocês Esse meu funil Ele é bem prático Faz um tempão que eu tenho ele Aqui ó Aqui Tá vendo? Beleza? Aí ó Você vai retirar ele aqui ó Tá vendo? Eu vou retirar aqui da mangueira Pra não pingar óleo por aqui Que esse óleo não é legal Pra ter nas correias Então galera Dei partir aqui no Voyage Ó Aí eu faço o seguinte Mesma coisa Giro dez vezes Cinco pra cada lado Uma Duas Três E volto pra posição dela Com as rodas alinhadas Beleza? Lembrando que eu também girei Pra um lado e pra outro Quando o carro tava desligado Então gira pra um lado e pra outro Dez vezes com o carro desligado Quando você botar o óleo Depois liga o carro E gira dez vezes né? Cinco pra cada lado Com o carro ligado Novamente a gente volta aqui E confere o nível do óleo Com o carro ligado Beleza? Vou limpar aqui rapidão Então vou limpar Vou inserir de volta aqui ó Baixou um pouco galera Aí ó Tá quase encostando no máximo É um cabelinho de nada Beleza? É um cabelinho de nada aqui Vou pegar um pouquinho de óleo aqui Pra completar Beleza? Novamente aqui o Um pouquinho de óleo aqui pra completar Um pouquinho de nada Porque falta bem pouquinho Pra chegar no máximo Beleza? Olha aqui ó Aí chegou no máximo Já Beleza? Olha lá Pronto Procedimento de troca Do fluido da direção hidráulica Concluído com sucesso Beleza? Ah Eduardo Como é que eu sei Que o volante vai ficar pesado Não vai ficar entrada de ar Bom Só o carro aqui levantado galera É o seguinte Você gira pra um lado e pra outro Ele vai com um dedo só Ó Olha O volante tá leve Olha Com um dedinho só Tá vendo? Pronto Agora é só Arriar o carro Descer dos macacos E testar no chão Agora eu já coloquei o carro no chão Beleza? Aí Olha como ficou o volante Olha como enrola o volante Com uma mão só Com o carro no chão Olha isso Olha isso Eu confesso a vocês Que ficou mais leve aqui O volante ó Ficou bem mais leve Do que tava antes Beleza? O que uma troca de Fluido de direção hidráulica Não faz Isso aqui gera menos esforço motorista Conservação aí das peças Bomba hidráulica Caixa de direção E também economia de combustível Porque a bomba da direção hidráulica Ela é tracionada pela força do motor Se tem um óleo mais novo Um óleo novo Ela vai trabalhar mais lubrificada E ela vai dar menos peso ao motor Beleza? Então ó Economia de combustível Em tempos de combustível caro Tudo que você faz no carro De manutenção Que faz você economizar combustível É válido Então tá aí a troca do fluido Da direção hidráulica Eu fiz de uma maneira aqui Que eu não precisei usar seringa Nem nada Só um funil Não sujei nada Retirei aqui Drenei o óleo Derramou um pouquinho fora Pessoal Que essa mangueira aqui Ela não é Flex Não é tão boa não Ela acabou escapulindo pra fora Mas aqui Tá vendo? Olha o óleo velho Tá vendo? Vou mostrar aqui na luz Pra vocês verem o óleo Ele sai escuro Essa bacia aqui Eu dei uma limpada nela Pessoal Tá vendo? O óleo escuro Beleza? Então É É necessário sim Que se troque o óleo Da direção hidráulica Beleza? Quanto você utilizou Eduardo? Bom Uma garrafa de um litro Eu tenho aqui na minha mão Foi suficiente Pra eu fazer A troca desse fluido De direção hidráulica Garrafa de um litro da Petrol Que eu adquiri aí Comprei pra fazer Esse vídeo aí Beleza? Então É Foi suficiente aí Eu fiz essa troca E Tá agora o carro Tá funcionando bacana Com a fluida direção novo Ele vai rodar bastante aí Sem me dar nenhuma dor de cabeça Beleza? Uma vez eu quero agradecer A atenção de vocês E desejar a vocês Fiquem com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu, obrigado Fui!